É isso aí meus amores, estamos aqui vendo o grande Nelo fazendo uma poda aqui de uma árvore e o Nelo está bem equipado aí, viu? Na lateral é dois facãos com ismeril, né? Desse lado aqui Desse outro lado é o que Nelo? A bisarquinha de botar o gás É mesmo, a bisarquinha de botar o gás, ó Tem um facão, é tipo um diferente, né Nelo aí? É, é uma trincha É uma trincha, é? É Ah, rapaz, Nelo está equipado, viu? Ah, ó É uma trincha, é Já aconteceu, né Nelo? Tu está lá em cima e cai um, né? Está com o outro, né? Tu lá em cima não vai descer para perder tempo, né? É Puxa o outro na baía e já É Já rocha Nelo é equipado, viu? Aí Três de um lado, meu filho E dois do outro aqui com ismeril Muito bem, Nelo Inteligente E ali ele tem a tesoura ali, ó Corta lá em cima Nelo, rei desenrolado Valeu, Nelo, um abraço aí, vamos Aparecer aqui, olha Vou mostrar o rosto aí lá Para vocês verem quem é o grande Nelo aí, ó Vai, ó Então Você vê o que ele corta, né Nelo? Já há quanto tempo, Nelo? Cortando, tu lembra? Rapaz Tem mais de oito anos Mais de oito anos, né? Tem mais Cortando as águas Fazendo a poda, né Nelo? É E equipado aí, ó Tem tudo, né? E a moto aqui, ó A moto tá aí, ó Aqui é o contato Se você quiser Contratar Nelo, ó Fazer a poda, né? Particular, né Nelo? É É Particular Nelo já é equipado A ferramenta ele tem muito Valeu, Nelo Um abraço Bom trabalho aí Valeu, Deus abençoe aí